O Zona, O Zona, O Zona, O Zona, que dão pode acima o andei O Zona, O Zona, O Zona, que dão pode acima o andei Um meni pa chubire, na asare, ilalada se já ijo ama, tendência se curirze Ni kamari, tu não meni puna sana, um meni pa chubire, na asare Ilalada se já ijo ama, tendência se curirze Ni kamari, tu não meni puna sana Zona, O Zona, Nina, Umiadada Zona, O Zona, Nila, Ambitete na Zona Zona, O Zona, Nina, Umiadada Zona, O Zona, Nila, Ambitete na Maizuna tangu anda, kemi mwenzio sinara Ni memisi vitu vingi kwako Tuna Donila mitetena, upendo me beba kama tenda Zanguri do na zona enda, na hisi comina kathoremba Tuna Donila mitetena, upendo me beba kama tenda Zanguri do na zona enda, na hisi comina kathoremba Baby, Tuna Hani, ime kumisi Hani Tuna Hani, simia kufogeti Hani Tuna Hani, ime kumisi Hani Tuna Hani, ime kumisi Hani Tuna Hani, simia kufogeti Hani Tupisa tupisa vilengke, pita zono jome Dodo lopuiba pikono vikahuna po ila Hani uwenge Ihu waga sila mwewe, ila kwetuna mkenge Hata ukiwa na goma menivorazi kwa kula bidonge Tuna Donila mitetena, upendo me beba kama tenda Tuna Donila mitetena, upendo me beba kama tenda Na hisi comina kathoremba, baby Tuna Hani, ime kumisi Hani Tuna Hani, simia kufogeti Hani Tuna Hani, ime kumisi Hani Ay, Tuna, baby, ya unite ya jamani Tuna Hani, ime kumisi Hani Tuna Hani, simia kufogeti Hani Ubebi ni merimisi benti la ko tuna Inuti etwisi kajamani tuna Uweni wangu na mi wangu tuna Tida unko gen, di marangu tuna Simo mawotyo, mawotegen Ndkei, maniripwa What a boy Mia, mia, ma Da, underpe Ndkei, maniripwa Ndkei, maniripwa